Essa, 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 essa A, o meu é dele bolado, Mib Pode planar que é sucesso, ó Agora fica aí soltinho Pode crer que eu tô na onda A onda que eu tô Tô na onda da maconha Ai, Mib, pode planar Porque o Flavio não tem vergonha A onda que eu tô Eu tô na onda da Ih, que onda é essa O Mib botou nenhuma E tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vendo 10 xeré E tá vendo 10 xeré E tá vendo 10 xeré E tá vendo 10 xeré Esse é o DJ que vai comer sua vagina com cheirinho de laló Vai comer sua vagina com cheirinho de laló Olha só, olha só, olha só O pé dele bolado, migue, pode planar que é sucesso, ó E aí, mano, o hip dele é pra mim ter uma chica das armas E aí, JNipe, passa a visão da relíquia E aí, gente, filha da puta, se ligar da onde é que é o Dres Tá o pé dele bolado, migue, pode planar que é sucesso, ó Agora fiquem santinho, pode crer que eu tô na onda A onda que eu tô, tô na onda da maconha Aí, mim, mim, pode planar porque foi a vida, eu tenho vergonha A onda que eu tô, eu tô na onda da... Ninguém odece, o Mipi, por tu nenhuma E tá vendo, tá vendo 10 xeré E tá vendo 10 xeré E tá vendo 10 xeré Que o cheirinho de laló Vai comer sua vagina Que o cheirinho de laló Olha só, olha só, olha só É o pé dele bolado, amigui Pode florar que é sucesso, ó Que o cheirinho de laló Vai comer sua vagina Que o cheirinho de laló Vai comer sua vagina